Fala aí galera, meu nome é Patriota, e hoje a gente vai jogar com a Pharah, que é praticamente a Soldier do Team Fortress 2, só que com asas. E vocês vão notar um pouquinho da diferença que é jogar com uma Mercy te ajudando e sem, vamo lá. Let's do this! Ok, let's go for the side. Tomara que a gente não leve uma porra de um de naifada na cabeça aqui. Caralho, quanta diva! Mercy, ok? Sweet damage, sweet damage! Não está pronto. Ah, não. Vamos lá. Oh, cara, aquele damage boost! Onde você está? Deixe-me te beijar de novo. Vem aqui. Ah! Merda, cara. Porra. Cara, duas divas perturbando, hein, cara. Ó, ela grudou em mim. Eu olhei me esfregando na parede. Não tô no fujim, maluco, de tudo que a gente. Comentem, ataque no objetivo. Estou de volta em ação. Ficou mal, galera. Estou falando inglês pra caralho aqui que ele tá me ajudando. Vamos fazer isso. Vou voltar nessa porra. A justiça reina de cima. GG. Muito roubado, cara. Muito roubado, velho. A Mercifera Combo Dome. É muito roubado. Uh. Caralho. Ah, foi a ult ainda, cara. Nem achei que a ult foi tão boa assim. Foi boa, mas... Meio sacaneado falando que foi... Karma instantâneo porque pegaram... Pegaram... Cadê ela? Ah, só tem... Cadê a Mercy, cara? A Mercy deveria ganhar um pontinho. Porque a gente pegou... Porque eles pegaram o Double Diffa. Falando que era Instant Karma. Karma instantâneo. É muita coisa, cara. Eu sigo quatro com Deus. Eu e vou dar uma pausa. É impossível pegaram. Pode mentalmente, né? Cali fucking se fosse alto. ấtираo. Eu vou poder baixarar. Sómetros e vamos que foiMike. Vamos voar, Mercy! Desculpe, desculpe, desculpe! Desculpe, desculpe! Desculpe, desculpe! Eu morri, eu morri! Caralho, foda! Obrigado! Eu encontrei o telecoólico! Esse combi é muito ruim! Eu estou aqui! Atacar no Objetivo B. Acho que é o Genji, ou o que é. Para a esquerda. Vamos fazer isso. Eu estou tomando o Objetivo. Vamos voar! Ah, não! Demorou! Caralho, puxa! Ah, nós fizemos um ótimo trabalho, Mercy. Caralho, puxa muito para a Net. Eu estou atrás. Vamos esperar para os outros. Para a esquerda. Eles vêm de trás deles. Deixem os inimigos para a esquerda. Ok, ult. Vamos fazer isso. O que o diabo? Caralho, tomei uma aula. Eu não vi ele ali. Pô, paradinha assim é... sou o Target. Eu não vou voar de novo. Estou aqui. Estou aqui. Obrigado pela sua ajuda. Eles estão em área agora? Estou aqui. Estou aqui embaixo. Estou aqui embaixo. Estou aqui embaixo. Não! Não! Tentei segurar. Olha! Olha! Ah, loucou muito rápido, cara! Loucou muito rápido. Estou aqui embaixo. Estou aqui embaixo. Estou aqui embaixo. Obrigado pela sua ajuda. Não move! Que vacilo, cara! Estou entendendo, cara. Por que que a moça está trocando o Target? Eu sei que ela tem que curar os outros também. Mas para dar dano... Acho que vale mais a pena jogar na Farrah. DicaRIF necessário. O que é esse monge? Eu tenho ele. Mentira Caralho Foda esse finalzinho Nego me deixou voando ali agora, rolou Vamos ver o que ele fez Vai ser o massacre da Serleta Caralho Estou sem Mercy Não curto muito jogar de fara sem Mercy não Ataca, homens Caixa Vamos Nossa, ele saiu Tem um baixo, é um reu Fana, hein Vamos por aqui, né? Flex Passar pra cá De bocha Tamozinho Pega Será que a gente pega? Opa Cadê ele? Tô dando, cara Cadê ele? Ele tá aqui Morreu Onde? 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 Vou ouvir só o barulho dele Esse aqui não tem baixo no time Eita, a gente tem mercy agora Eles têm uma mercy Nossa Valeu, Baixão, segura na mão aí Aff, eu não vi que ele tava ali Nossa, é o time deles ali Eu tô achando que é o meu time Tentando pegar o ponte, cara Caralho Nossa, essa rocada foi mentirosa Bom que dá pra eu vir por aqui, relax Ai, não Vai vir pra cá Não, não veio Acho que eu matei ela aí Ele não viu baixo, olha aí Caralho, tá o time inteiro deles ali E morreu Tá, vamos com calma Ok, galera Vamos pôr em juntos Vamos pôr em juntos Vamos pôr em juntos Vamos pôr em juntos Nossa Tá me seguindo mesmo ele Caralho, achei que a gente tinha levado já Achei que a gente tinha levado já O que? Sistema de repair Nossa senhora, me fudi, me fudi bonito Como que eu não matei ele com o splash aqui? Eu não sei Muito melhor Fire at will Foi? Foi? Minha equipe precisa de mim! Essa merda merda, cara! Ela rezou todo mundo! Minha equipe precisa-me! Vou pegar esse dano aí! Caralho, isso aí é a jogada do jogo com certeza! Pegou 5 negros ou 4! Sei lá quantas pessoas jogaram! Tchau! Graviton surge, está pronto! Tchau! Complicado! Não consigo nem falar muito mais! Ah, erro! Tchau! Sua merda é morta! Eles são todos mortos! Tchau! 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 Tchau!